Olá gente, aqui é o Boco, o sétimo filho. Nesse último ano, nós estivemos aqui no canal da Toledo Advogados Associados com a saga A História Americana. Nesse programa, nós exploramos a fundo os principais momentos e cada capítulo da história desse país, que é o sonho de destino para muitos brasileiros. Nós falamos, por exemplo, de como ocorreu a colonização, a independência, quem foram os presidentes mais marcantes. Falamos sobre os feriados e a cultura americana, além de uma série de outros temas. Hoje, para encerrar a temporada do programa, eu apresento a você os 10 eventos mais marcantes da história da América e te convido a relembrar alguns deles que você pode explorar mais a fundo ao assistir os vídeos completos aqui no canal. Além, é claro, de trazer momentos novos que ainda não haviam sido explorados. Então, segue comigo nessa e seja muito bem-vindo ao canal. Número 1. Ataques de 11 de setembro, 2001. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 são amplamente reconhecidos como o evento mais marcante da história moderna dos Estados Unidos. Naquele dia fatídico, quase 3 mil pessoas perderam a vida quando a organização terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, sequestrou quatro aviões comerciais. Dois deles foram deliberadamente colididos contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando o colapso dos edifícios e uma devastação que impactou profundamente a nação. O terceiro avião atingiu o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Arlington, Virginia. O quarto avião, o voo 93 da United Airlines, que tinha como provável alvo, a Casa Branca ou Capitólio, foi derrubada em um campo na Pensilvânia após uma corajosa tentativa dos passageiros de retomar o controle da aeronave. Esse dia de terror não só mudou a política interna e externa dos Estados Unidos, mas também deixou um legado duradouro de vigilância e segurança, dando início à chamada Guerra ao Terror. Para conferir com detalhes a história desse atentado, eu vou deixar na descrição o link para o vídeo completo sobre esse fatídico episódio. Número 2. Eleição de Barack Obama, 2008. A eleição de Barack Obama, como o 44º presidente dos Estados Unidos em 2008, foi um marco histórico de enorme importância. Obama foi o primeiro afro-americano a ocupar o cargo mais alto da nação, simbolizando um grande avanço na luta pelos direitos civis e a superação de barreiras raciais no país. Sua campanha inspirou milhões com sua mensagem de esperança e mudança, mobilizando eleitores em massa, especialmente jovens e minorias. Durante seus dois mandatos, Obama enfrentou desafios como a crise econômica de 2008, as guerras no Iraque e Afeganistão e a reforma do sistema de saúde conhecida como Obamacare. Sua presidência representou um momento de transformação e reflexão sobre a identidade nacional e o papel dos Estados Unidos em todo o mundo. Número 3. Revolução tecnológica. A revolução tecnológica que começou a ganhar força nos Estados Unidos na década de 1980, transformou profundamente a sociedade americana e todo o mundo. A popularização da internet, computadores pessoais, celulares e mídias sociais revolucionou a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham e acessam informações. Com empresas como Microsoft, Apple, Google e Facebook liderando a inovação, os Estados Unidos se consolidaram como o epicentro dessa revolução. Hoje, quase 30 anos após o início dessa era digital, 84% dos adultos nos Estados Unidos usam a internet regularmente e a sociedade continua a evoluir com avanços em inteligência artificial, big data e automação. A revolução tecnológica não apenas impulsionou o crescimento econômico, mas também redefiniu a cultura e a vida cotidiana nos Estados Unidos. Número 4. Assassinato de John F. Kennedy, 1963 O assassinato do presidente John F. Kennedy em 22 de novembro de 1963 em Dallas, Texas, foi um dos momentos mais traumáticos da história dos Estados Unidos. Kennedy, que representava esperança e progresso para muitos americanos, foi morto a tiros, enquanto desfilava em um carro aberto. O suposto assassino Lee Harvey Oswald foi preso, mas nunca foi julgado, pois foi morto dois dias depois por Jack Ruby. As circunstâncias misteriosas e as teorias da conspiração que cercam o assassinato continuam a fascinar e a intrigar o público. Este evento não apenas abalou a nação, mas também provocou uma profunda reflexão sobre a vulnerabilidade do poder político e o futuro do país. Na descrição, você também vai encontrar o link para o vídeo completo que fizemos sobre esse caso. Número 5. A Guerra do Vietnã, 1955 a 1975 A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais divisivos e impactantes da história dos Estados Unidos. Iniciada em 1955 e durando até 1975, a guerra foi um confronto entre o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e China, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. A intervenção americana que visava conter o avanço do comunismo na Ásia resultou em um conflito prolongado e sangrento, com mais de 58 mil soldados americanos mortos e uma profunda divisão na sociedade americana. Protestos contra a guerra se espalharam pelo país, marcando uma era de ativismo social e mudança cultural. O legado da Guerra do Vietnã continua a influenciar a política externa dos Estados Unidos e a consciência coletiva da nação. Aqui no História Americana, nós falamos sobre os principais conflitos e guerras já enfrentadas pelos Estados Unidos. E para conferir mais sobre esse tema, você já sabe, é só seguir o link que vai estar na descrição. As guerras no Iraque e no Afeganistão, desencadeadas pelos ataques de 11 de setembro, são eventos que moldaram profundamente a história recente dos Estados Unidos. A guerra no Afeganistão começou em 2001 com o objetivo de derrubar o regime do Talibã e destruir a Al-Qaeda. A guerra no Iraque iniciou-se em 2013 e visava depor Saddam Hussein sob a alegação de que ele possuía armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Ambos os conflitos se tornaram longos e controversos, resultando em milhares de mortes e bilhões de dólares em gastos. Para muitos americanos, essas guerras simbolizam os desafios e os dilemas da política externa dos Estados Unidos no século 21, levantando questões sobre intervenção, segurança nacional e o papel dos Estados Unidos no mundo. Número 7 – O Primeiro Homem a Pisar na Lua – 1969 A missão Apolo 11, que culminou com o astronauta Neil Armstrong se tornando o primeiro ser humano a pisar na Lua em 20 de julho de 1969, foi um dos maiores feitos da humanidade e um triunfo para os Estados Unidos na corrida espacial contra a União Soviética. Armstrong, ao descer na superfície lunar, porferiu as famosas palavras. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. A missão não só demonstrou o poder tecnológico e a ambição dos Estados Unidos, mas também inspirou gerações a sonhar com a exploração espacial. O pouso na Lua permanece um símbolo do espírito inovador e da liderança americana em ciência e tecnologia. Número 8 – Queda do Muro de Berlim e Fim da Guerra Fria – 1989 A queda do Muro de Berlim em 1989 e o subsequente fim da Guerra Fria foram momentos decisivos na história mundial, que tiveram um impacto profundo nos Estados Unidos. O muro que dividia Berlim entre o leste comunista e o oeste capitalista era o símbolo da divisão ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com a sua queda em 9 de novembro de 1989 e a dissolução da União Soviética em 1991, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência mundial. Este período marcou o início de uma nova era de globalização e influência americana, mas também trouxe novos desafios geopolíticos. Número 9 – Legalização do Casamento Gay – 2015 A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 26 de junho de 2015, que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o país, foi um marco histórico nos direitos civis. O julgamento conhecido como Obergefell vs. Hodges garantiu que nenhum Estado pudesse proibir o casamento gay, solidificando a igualdade matrimonial como um direito fundamental. Este avanço foi o resultado de décadas de ativismo e luta pelos direitos LGBTQ+, refletindo uma mudança significativa na opinião pública americana sobre a igualdade de direitos. A legalização do casamento gay é vista como um símbolo de progresso social e de uma sociedade mais inclusiva. Número 10 – Atentado na Boate Pulse 2016 O atentado na Boate Pulse na Casa Noturna LGBT em Orlando, Flórida, em 12 de junho de 2016, foi o ataque com armas de fogo mais mortal na história dos Estados Unidos até então. O atirador Omar Matin matou 49 pessoas e feriu outras 53 antes de ser morto pela polícia. Este ataque terrorista motivado por ódio e extremismo abalou profundamente a comunidade LGBT e o país como um todo, levando a um debate renovado sobre o controle de armas, terrorismo doméstico e direitos das minorias. O massacre da Pulse é lembrado como um momento trágico, mas também como um catalisador para a defesa dos direitos humanos e a luta contra o ódio e a violência. Esses foram os dez eventos que selecionamos como os mais marcantes da história da América. Mas me conta aqui nos comentários quais outros você adicionaria a essa lista por achar realmente marcante e importante. Bem, eu fico por aqui e agradeço a todos que acompanharam a saga da história americana. Foi um grande prazer poder contar para vocês um pouco mais sobre a história desse que ainda hoje é a grande e maior potência mundial. Um beijo do Boco e até a próxima.